Hum, hoje é dia de relembrar um grande sucesso da TV brasileira, não só de um ano, de uma década, mas de todos os tempos. A novela Alma Gêmea, que conquistou o público das 18 horas na TV Globo em 2005, e até hoje a gente lembra de grandes personagens. Grandes atores dessa trama se foram. Chegou a hora de você rever uma grande cena e saber quem foram os atores que partiram. Então curte, manda sua mensagem, compartilha, bloco social Alma Gêmea começando. Oi gente, tudo bom? Quem nunca teve uma Alma Gêmea? Pois é, o Brasil inteiro ouviu, assistiu essa novela e cantou Quando Eu Te Vi, Um Sonho Aconteceu. Esse era o tema da novela de Valsir Carrasco com Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra com A Perversa Cristina. Bom, essa novela bombou em 2005 e 2006, foi um grande sucesso. Falava sobre a alma gêmea, quando a gente nasce várias vezes para encontrar um grande amor. Também tinha a perversa Cristina, que não se deu muito bem nessa novela. Tinha também grandes atores que fizeram parte da história da TV brasileira e que infelizmente partiram. Você vai conferir agora. Vamos começar a matar um pouco da saudade com Akito, que era o personagem falecido. O ator faleceu aos 85 anos, em 2009. Sua última participação na TV foi na série Carga Pesada, em 2006. Ele também fez, sobre nova direção, A Engraçadinha. Nessa novela, ele fazia par com ninguém menos que Lisette Bruno, grande atriz. Muita gente sorriu e deu grandes risadas e gargalhadas com esses dois, nesse sucesso Alma Gêmea. Grande ator, grande saudade. Também teve outros. Teve também o Cavalinho, que era o padre. Ele foi o padre que celebrou o batizado do filho da Serena e do Rafael. O ator faleceu aos 79 anos de idade, em 2017. Ele começou no circo, fez participação em vários cassinos, ainda no Rio de Janeiro, muito tempos passados. Sua última novela foi da Cor do Pecado, em 2004. Torre de Babel e Agosto também tiveram a participação do Carvalhinho. O ator Castro Gonzaga também era dublador. Em Alma Gêmea, ele foi Marcelino. O ator faleceu aos 89 anos de idade, em 2007. Seu último trabalho na TV foi O Profeta, mas ele também brilhou em cobras e lagartos, fez Bang Bang e fez A Rainha da Sucata, entre filmes, peças, dublagem, muita coisa. Doze, na karate, era a feiticeira, aquela que fazia os feitiços para Cristina, a pré-versa Flávia Alessandra em Alma Gêmea. Foi figura de destaque nessa novela. Ela faleceu aos 76 anos, em 2009. Seus últimos trabalhos na TV foram O Negócio da China, em 2008. Mas ela também fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez A Diarista e fez muito trabalho também no teatro, no cinema. Uma grande atriz, que pena, que nos deixou tão cedo. Podia ter ficado só um pouquinho mais. Quem sabe não encontrou sua alma gêmea. Tem mais, tem Hilda Rebelo, que era filó. Trabalhava na floricultura do Rafael Eduardo Moscoves. A atriz, que é mãe do diretor Jorge Fernando, faleceu aos 95 anos, em 2019. Ela brilhou em Aja Coração, 2016, seu último trabalho. Mas fez muitas novelas. Fez Que Rei Sou Eu, Vamp, Alto Astral. E brilhou no humorístico Divertix, de 2015. Olha lá aí, uma das primeiras cenas de Alma Gêmea, entregando flores a Eduardo Moscoves. Sorriso maravilhoso da Hilda Rebelo. Jorge Scherkes fez uma participação. Ele foi o ginecologista em Alma Gêmea. Mas o ator brilhou em muitos trabalhos da TV. Faleceu em 2011, aos 82 anos. Ele brilhou em Zorra Total, seu último trabalho, em 2008. Também fez Torre de Babel, Por Amor, O Salvador da Pátria, Vamp e A Rainha da Sucata. Grande ator do cinema e do teatro. Jorge Fernando, aquele cara sempre super alto astral. Ele era diretor de Alma Gêmea e fez uma participação no Natal. Bom, como Papai Noel, o ator faleceu aos 64 anos em 2019. Verão 90, naquele mesmo ano, foi seu último trabalho na TV. Mas ele brilhou em muita coisa. Eita, Mundo Bom, Haja Coração, Que Rei Sou Eu, Vamp, Sassaricando. Quantas novelas foram dirigidas e, por que não, animadas por esse grande ator e diretor que faz falta, sim, na TV brasileira. Lady Francisco foi uma atriz, aquela de várias décadas no cinema, na TV, no teatro. Ela era a generosa. Bom, a atriz faleceu aos 84 anos e, com certeza, deixou muita saudade quando partiu em 2019. Ela brilhou em Malhação em 2018, seu último trabalho na TV. Fez Totalmente Demais, fez Geração Brasil, fez Barriga de Aluguel, um grande sucesso dos anos 90. E, infelizmente, nos deixou. Quanta saudade deixa a Lady Francisco, uma verdadeira Lady. Nissete Bruno era a Ofélia Santini. A atriz, infelizmente, nos deixou aos 87 anos em 2020. Éramos 6 de 2020, foi seu último trabalho na TV. Mas ela brilhou também em sucessos como Órfãos da Terra, Malhação, Salve Jorge, Selva de Pedra, muita coisa dava pra falar aqui até amanhã. Ela foi aquela avó, aquela mãe que muita gente vai lembrar por muito tempo com saudade e foi uma das vítimas da Covid-19 entre os famosos. Nissete, com Paulo Goulart descansando. Humberto Magnani era o Elias. O ator faleceu aos 75 anos em 2016. Ele passou mal durante as gravações da novela Velho Chico. E aí, infelizmente, após sofrer um AVC, passar por cirurgia, não resistiu. Seu último trabalho foi Velho Chico, em 2016. Mas ele também fez Balaco Paco na Record, Chamas da Vida, Felicidade, um grande sucesso dos anos 90 na TV Globo, entre vários outros grandes trabalhos. E aí, matou um pouco da saudade? Que novela você quer que a gente recorde aqui no seu bloco social? Deixa eu te perguntar. Já encontrou sua alma gêmea ou vai ficar pra próxima vida? Curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.